Música Tudo bem amigo inscrito? Hoje nós trazemos de novo, eu venho falar agora um pouco do concurso, né? Eu sou oficial do Ministério Público e nós tínhamos o concurso de técnico do Ministério Público e analista do Ministério Público Dois cargos aí que vão trabalhar comigo, né? Talvez não na minha cidade, mas provavelmente no mesmo órgão, provavelmente no mesmo órgão que eu E a gente vai se comunicar, vai conversar aí, vai ser uma dinâmica bem legal para os novos servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul E como a gente sabe em todo concurso que é feito, é muito importante essa união do grupo de aprovados, tá? Porque são quatro anos normalmente de validade em concurso e durante quatro anos muitas coisas acontecem, né? Trocam até os presidentes, por exemplo, o procurador geral aí do Ministério Público, né? A cada dois anos troca, então tem muita troca e troca também de governos estaduais Então muita coisa pode acontecer, né? Com o foco em algumas nomeações, com o foco em alguns órgãos Então tudo isso é importante um grupo unido de aprovados Então eu digo para você, se você fez o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul Se você está entre os aprovados, eu venho divulgar agora o grupo do Instagram de aprovados do MP Na tela para vocês agora aqui, está a foto, olha que legal que ficou O grupo de aprovados, então faça parte, compartilhe, esteja lá junto Porque esse grupo de aprovados aí, juntamente com essa união, juntamente com o sindicato também Porque o sindicato do Ministério Público, o SINP Tem muito interesse em que o quadro do Ministério Público seja mais completo E atenda de uma forma assim ampla a sociedade De uma forma que melhore o atendimento e o serviço do servidor Para que os servidores públicos não se sobrecarreguem Então é muito importante essa dinâmica Então os sindicatos estão juntos, os aprovados estão juntos do MP Se você é um aprovado, faça parte Para que a partir disso possa se buscar, possa se fazer presente E mostrar, olha, nós estamos aqui, estamos prontos para assumir Para trabalhar no Ministério Público do Rio Grande do Sul Então vai ser uma honra ter você aí, aprovado do Ministério Público Trabalhando, assumindo aí no decorrer dos quatro anos Então por isso foi formado esse grupo de aprovados Que está aí conversando, está buscando, está se mostrando aí presente Isso é muito importante Eu acho que o Ministério Público tem o interesse em prestar um serviço público Cada vez maior para a sociedade do Rio Grande do Sul E eu acredito sim que vai ter um número aí legal De nomeados nos concursos, tanto de técnico como de analista E antes de tudo, eu sempre acho interessante e importante Que se faça presente este grupo Até por um elo de ligação, de conversa Para se mostrar aí, junto com o sindicato, junto com a administração De que existe este grupo de aprovados Que querem aí, na medida do possível Na medida da necessidade do serviço público Fazerem parte aí do quadro de servidores do Ministério Público Então, gente, novamente, esse é um aviso aqui É um grupo, é um aviso que eu deixo aqui Com muita alegria e com muita satisfação Do grupo de aprovados do Ministério Público do Rio Grande do Sul Nós estamos juntos e estou aguardando ansioso Para que muitos de vocês façam parte da nossa instituição Que tem um grande nome azelar aí no Rio Grande do Sul Um nome forte aí que sempre que você fala em Ministério Público Aqui no Rio Grande do Sul, você sabe que você tem Um serviço público muito bem prestado A gente tenta aí, a gente faz de tudo Eu acho que o órgão em si faz de tudo Para que o nome dele seja sempre respeitado E leve atendimento ao público De uma forma eficiente aí, que é o que deve ser Ok, gente? Então venha fazer parte da comissão de aprovados aí Venha fazer parte dos aprovados no Instagram E acompanhe lá, porque eles vão colocar notícias legais Vão colocar todas as questões aí que envolvem Esse grupo aí que espera ser nomeado No concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul Tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal Inscreva-se, Mr. Nemos Concurso Nós temos aqui dois vídeos De que lado que é, os vídeos mesmo De terminar os vídeos aqui, desse lado Dois vídeos desse lado E nós temos o botão de inscrição aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like, inscreva-se no canal Vem, vem para a família Mr. N Um grande abraço e Deus no controle sempre